Música O Decanato de Extensão lançou um edital de apoio a projetos voltados à cidade estrutural. A banca vai selecionar 20 propostas que estejam alinhadas dentro de 4 eixos temáticos. Saúde, educação, direitos humanos e meio ambiente. As inscrições podem ser feitas até o dia 24 de março. Cada proposta aprovada vai receber uma bolsa no valor de R$ 400 durante 9 meses. Acesse o site que está aparecendo na sua tela para conhecer todo o edital. Esse foi mais um Informe NB. Continue ligados em nossa programação.